Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Deltamart. O meu nome é Thiago Carneiro, sou professor de matemática. Hoje iremos falar de operações nos conjuntos dos números naturais. Na aula passada falamos, com uma pequena introdução, do conjunto dos números naturais, falamos dos cinco axiomas que representam esse conjunto. Vamos falar também das propriedades e os tipos de operações que pertencem ao conjunto dos números naturais. E vamos falar também da relação de ordem no conjunto dos números naturais e as suas propriedades. Pessoal, deixe nos comentários qualquer dúvida, sugestão, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho das notificações, para você ser notificado de todos os vídeos novos e novidades no canal. Ok? Um muito obrigado e vamos para a aula. Bom pessoal, operações dos conjuntos naturais. Vamos apresentar aqui quais são as operações que pertencem, que é definida nos conjuntos naturais. Certo? Eu tenho duas operações definidas no conjunto dos números naturais. Adição e multiplicação. Vamos falar da propriedade dessas duas. Certo? Nós vamos falar também mais tarde que a subtração não é definida no conjunto dos números naturais. E muito menos a divisão. Então, vamos ver isso mais tarde. Mas vamos falar agora somente desses dois tipos de operações que realmente ele é definido no conjunto dos números naturais. Que é adição e multiplicação. E falaremos das propriedades dessas duas operações. Certo? Mas, formalmente, o que é a adição? Qual é a definição da adição? Dessa operação aqui, muito conhecida, né? Qual é a definição dela? Dessa operação aqui, a adição. Qual é a definição? A definição é o seguinte. Que a adição é uma função que leva cada par x, y à soma x mais y. Ou seja, é a função representada por esse símbolo aqui, do maisinho, né? A cruz. Que associa o elemento x, y de... Aí tem n cartesiano, n, né? Logo que é n. Então, é n. x, y, então, é x mais y. O que significa isso? Aí, muda de ser, rapaz, Thiago, essa linguagem aí realmente... Mas, gente, isso aqui é simples. Então, assim, ó. Hoje, para darmos conjuntos numéricos na disciplina de fundamentos 1, a gente vai ter que fazer de forma formalizada e de uma definição mais enraizada, né? Diferente do que a gente estudava no ensino médio. E quando a gente ia conceituar uma operação e justamente uma operação dentro de um conjunto, né? Mas agora a gente vai falar aqui de forma mais formal. Aí vai ser justamente... Vamos falar da própria matemática. Vamos aqui discutir matemática. Então, aqui esse x aqui, ele quer dizer... Se chama relação, gente. Então, n cartesiano, n. E produto cartesiano, se vocês lembram, no ensino médio, logo no início, antes de função, você vai observar que, antes de função, você tem uma relação entre conjuntos. Então, a relação... Aqui é uma relação entre conjuntos. Quem vai... Essa relação, ela resulta no próprio conjunto n. Então, a relação de n com n vai resultar o próprio n. Então, n cartesiano, n, então, vai ser n. Ou seja, x, y, que é esse par aqui, que pertence ao conjunto dos números naturais, né? Ele vai ser... Ou seja, a relação desse par aqui vai ser justamente o quê? Uma adição. A adição, ela é uma função. Ou seja, x relacionado a y vai resultar na soma. Então, a relação de x e y é a própria operação da adição, né? Então, o que que acontece, pessoal? A adição, ela é uma função que leva cada par de números naturais a essa soma aqui, né? Ou seja, é uma função que representa isso aqui, ó. Pelo símbolo, que, na verdade, esse símbolo é representando o... Ou seja, que x, ele vai ser adicionado a y. Y vai ser... Ou seja, x mais y. x, ou seja, y vai ser adicionado a x, certo? Então, é o seguinte. Como eu estou falando, ó. Se eu tenho aqui, ó. Vamos aprimorar mais, né? Aprofundar mais. Se eu tenho que essa soma aqui, x mais y. Gente, vamos agora realmente falar, discutir matemática. Isso aqui é a parte formal de conjuntos, certo? Como a gente disse que x mais y, ele vai ser igual, ó. Eu vou ter aqui, ó. É a minha relação, né? Eu vou dizer o seguinte, ó. X, aí a gente vai analisar o conjunto dos números naturais. Eu vou dizer que ela vai ser x, que isso aqui, que essa operação, ela vai ser o próprio x. Se o meu y, né? Ou seja, se... O meu y, certo, gente? Foi igual a zero. Então, na minha adição, se o meu y for igual a zero, eu vou ter o meu próprio x. Isso é óbvio, né? E eu vou ter agora também, ó. Nós falamos de algumas nomenclaturas da aula passada sobre questão de sucessor. Porque a adição, ela, a definição formal, na verdade, da adição, em n, nos números naturais, é baseada no conceito de sucessão, de sucessor. Entendeu? Aqui, ó. Vamos supor, se eu estou dizendo que x mais o sucessor de b, que a gente representou, falou desde a aula passada, gente, que a gente representou de b mais, né? Vou melhorar esse b aqui, que está... Então, o sucessor, a apresentação de sucessão, a gente falou, a gente convencionou que vai ser b com o sanalzinho de mais aqui, né? Então, a soma de x com o sucessor de b vai ser igual aqui, ó. Isso aqui também vai ser igual ao sucessor da soma, ao sucessor da soma de x mais b. Então, vai ser o sucessor da soma de x mais b. Como é o sucessor da soma de x mais b? x mais b mais um aqui, que representa o que eu estou falando de um sucessor de um número, né? Agora, isso aqui só vai ser verdadeiro também se o meu y, né? Se... Não é isso mesmo? Se aqui, ó. Se o meu y, ele for também diferente de zero, certo? E se o y, ele for igual ao meu sucessor. Vai dizer, Thiago, esse y apareceu aonde? Gente, observe que estamos falando aqui, ó, de x mais y. Então, eu vou... Se o x, ele... Se a minha soma que der o próprio x, é porque o meu y, ele vai ser zero. E se a minha soma, ele der x mais a sucessor de b, b é um número qualquer. Se a soma de x com mais o sucessor de um número, ele vai ser justamente o sucessor da soma desse número. que agora vai ser assim como se y for diferente de zero, não é isso? E se... Ou então... E também se y for igual ao sucessor. Então, aqui, ó. Se y for igual ao sucessor aqui, acontece isso aqui. x mais b vai ser igual ao... O sucessor vai ser... Ou seja, o sucessor dessa soma aqui. Ok? Vamos... Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui para você, que um exemplo é melhor... Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Certo? Bom, se eu tenho um par aqui, vamos supor que eu tenho um par aqui 3 e 2, certo? Eu tenho um par aqui, eu vou chamar esse par aqui x, y, como a gente definiu a adição. Eu vou chamar esse aqui de x e esse aqui de y, certo? Que aqui, esses aqui, eles vão pertencer ao conjunto dos números naturais, que estamos falando de números naturais, certo? Estamos falando de números naturais. Segundo a definição que a gente viu aqui, como é que a gente transforma isso aqui na prática, né? Bom, gente, eu vou representar da seguinte forma, ó, gente, ó. Eu sei que 3 mais 2, ó, que é a minha adição, o que ele quer dizer aqui é que eu posso representar o 3 mais 2, eu posso fazer da seguinte forma, que eu vou dizer que o 3 mais 2 vai ser o meu 3, né, somado com o meu sucessor de 1. Quem é o sucessor de 1? É 2. Então, eu posso representar assim, o mais, deixa eu voltar aqui para poder reescrever melhor esse mais aqui, ó. 3 mais, 3, eu posso botar aqui, 3 somado com o sucessor de 1, que é o sucessor de 1? É o 2, ó. Isso aqui é igual a isso, gente, certo? Né? Que isso aqui, vou botar em parênteses aqui, é igual ao sucessor de 1, que vai ser 2, que também vai ser igual ao seguinte, vamos fazer aqui. Vou dizer que o meu 3, ó, gente, o meu 3, ele vai ser, vai somar, certo? Com o meu sucessor de 0, quem é o sucessor de 0? vai ser 1, vai ser 1, certo? O meu sucessor de 0, vou ajeitar mais esse mais aqui, certo? Ou seja, 3 mais o sucessor de 0, sucessor. aí você vai dizer, Tiago, o que é isso, Tiago? Isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui, ou seja, se você for observar, 3 mais o sucessor de 0, o que é o sucessor de 0? É 1, não é isso? Se você fizer assim, ó, 3 mais o sucessor de 0, vai ser quanto? Vai ser 1, certo? Ok. Aí você vai dizer, Tiago, 3 mais 1 dá 4, quem é o sucessor de 4? Vai ser 5. Então, gente, é questão de formalidade, questão de modo de representar. Então, aqui, a gente pode separar o seguinte, aqui vai ser igual ao seguinte, gente, vai ser igual a isso aqui, ó. Eu vou arrumar isso aqui, e vou botar aqui, ó, vou dizer que 3 mais o sucessor de 0, vou fechar o parênteses, vou botar aqui, ó, entre cochetes, sucessor. Certo? Então, aqui é o seguinte, ó, 3 mais 2, a gente sabe que é 5, mas eu vou representar esse 3 mais 2, eu tenho um par aqui em XY, que é justamente a minha definição, que a minha soma vai ser o seguinte, que a minha relação de conjunto N com conjunto N vai surgir logo, vai ser, então, conjunto N. Então, a relação de cada elemento que pertence ao conjunto N com o próprio outro elemento do conjunto vai dar o próprio conjunto. Então, se eu tenho XY que pertencem ao conjunto N, a relação entre eles dois vai dar o próprio conjunto N. então, se eu tenho o seguinte, ó, 3 relacionado com 2, é justamente, vai ser o quê? A relação que ele vai me dar aqui é a relação dessa soma, essa soma vai ser a minha relação, certo? Então, 3, ele está relacionado com 2 através da soma de adição. Então, é o seguinte, ó, 3 relação 2, ele vai pertencer a N, esses dois pertencem a N. Então, 3 mais 2, que é a relação, vai ser igual a 5, a gente sabe, mas qual a forma a gente representar para poder a gente olhar a definição dela aqui, ó, que se X, ele vai ser X, se Y for zero, né? E X mais o sucessor de B vai ser igual a X mais B sucessor, ou seja, o sucessor de X mais B, desde que Y seja diferente de zero e Y seja o próprio sucessor de B, certo? Então, a gente pode fazer, ó, 3 mais 2 vai ser quem? 3 mais o sucessor de 1, que é o sucessor de 1, é 2, então, eu posso representar dessa forma, e vou representar dessa forma aqui, que vai ser igual a 3 mais o sucessor de zero, fecha parênteses, sucessor, ou seja, o sucessor da soma de 3 mais o sucessor de zero, que a gente sabe que o sucessor de zero é quem? É 1, que pela primeira axioma, zero é o menor número do número natural, ou seja, não existe nenhum, zero não é sucessor de nenhum número, então, a gente vê aqui, ó, que zero é o sucessor de quem? O sucessor de zero é 1, 3 mais 1, 4, e aqui é 4, o sucessor, quem é o sucessor de 4 vai dar 5, justamente essa é a forma de representar a adição, certo? Que aqui a gente separou entre cochetes e parênteses, 3 mais o sucessor de zero, que vai ser sucessor, não é isso? Então, aqui a gente vê que 3, né, sucessor de zero, mais o sucessor, a gente vê o seguinte, que é igual a isso aqui, gente, ó, a 3 mais o sucessor de zero, vai dar quanto? Então, a gente pode ver aqui, ó, 3 mais 0, o sucessor de zero é 3, vamos lá, 3, mais 1, que é o sucessor de zero, sucessor, não é isso? Substitui 1 aqui, que é o sucessor de zero, substitui aqui, que isso aqui vai dar quem? vai dar 3 mais 1, vai ser o 4, sucessor, que é o sucessor de 4, 5, ok? Então, isso aqui é a minha representação na algébrica disso aqui, certo? Então, esse é o exemplo justamente da relação e da definição de adição, a definição formal da operação de adição, ok? Vamos lá, temos agora, gente, a multiplicação, que é a outra operação, certo? Que a gente viu o seguinte, que é outra, é outra, voltando aqui, gente, é o seguinte, voltando aqui, isso aqui, certo? Que vai ser 5, que é justamente a definição da gente dar a nossa soma direta, né? 3 mais 2, ó, 3 mais 2, que é igual a 5, certo? Só para deixar aqui, é, é, para deixar, é, só para poder, só para poder realmente deixar já, arquivado isso aqui, deixar bem, bem, é, destacado, né? Que chama. Então, vamos lá. Multiplicação, definição, uma função que associa cada par, x, y, de números naturais, aos números naturais, né? De números naturais aos números naturais, ao número natural x vezes y. Então, assim, ó, uma função que associa cada par, eu tenho aqui a par x, y, de números naturais, aos números naturais, né? Ao número natural x, y, ela é uma consequência da adição de parcelas iguais. E é definido por, justamente, isso aqui. A multiplicação, ela é definida de n cartesiano n, ou seja, a relação de n com n, vai, então, surgir o próprio conjunto n. Que eu tenho a relação de x e y, vai ser x vezes y. A relação de x e y, é x vezes y. Então, a gente pode representar a relação, que, na verdade, assim, gente, ó, porque quando a gente for falar de relação de ordem, a gente pode deixar implícito o seguinte, ó, que se eu tenho x, certo? Se eu tenho x, a gente já está adiantando a relação de ordem. Se eu tenho x, ele vai ser o quê? Relacionado, né? Se eu tiver a função, o x vai ser relacionado com y. Eu vou chamar R de relação, certo? Então, aqui, ó, x, ela vai ser x relação a y, né? Que esse x relação a y, essa relação, vai ser justamente x multiplicado por y. Vai ser a propriedade da multiplicação, certo? Então, veja bem, gente. Vamos ver o seguinte, que a definição, justamente, eu tenho o seguinte, ela é consequência da adição de parcelas iguais. É justamente, gente, a definição de, 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 de multiplicação, é justamente como a gente falou. Se eu tenho aqui, ó, duas vezes, cinco, é igual, a adição de parcelas iguais, é dois, mais, dois, mais, é duas, cinco vezes, dois, mais, dois, mais, dois. Então, duas vezes cinco, é igual a soma de cinco parcelas, certo? É a soma de cinco parcelas, entendeu? Então, isso aqui é a definição de multiplicação, é essa, entendeu? Então, se eu tenho x vezes y, eu vou repetir x, a soma de x, eu vou somar x, y vezes, entendeu? Então, é isso aí. Então, essa definição aqui, eu vou saber o seguinte, que x multiplicado por y, ele vai ser igual, justamente isso aqui. A mesma coisa, se for zero, se, isso aí são minhas condições, se o meu x, quando o meu x for zero, certo? E aqui vai ser e b, y, b mais, o sucessor b multiplicado por y, né? Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a quê? Vai ser igual a y, certo? Vai ser igual a y, ok? Multiplicado por quem? por b mais 1. Que vai ser igual a by mais y. Certo? Isso se o quê? Se x se x ele for diferente de zero e se o próprio x ele for igual ao sucessor de b. A b mais. Certo? Tiago, o que é que tem a ver isso? O que é que é isso aqui, rapaz? Que vitamina é essa que você colocou? Gente, na aula passada nós falamos de sucessão de um número. Hoje, a gente está falando que a sucessão ela é basicamente uma definição da adição. Ela é uma definição formal da adição. Então, o que acontece? A sucessão ela é uma soma. vocês lembram que eu falei que eu representava de sucessão de um número por b mais. Que b mais vai ser igual a sucessão de b mais um. Falamos isso na aula passada. Definimos o que é sucessão. Então, o sucessor de b vai ser igual ao número b mais um. Ou seja, dois. Eu tenho dois. Qual é a sucessão de dois? Se eu tenho dois, qual é o sucessor de dois? O sucessor de dois vai ser igual a dois mais um. Que vai ser quem? Três. Não é isso? Então, essa é a definição. A mesma coisa. O que foi que eu fiz? Eu apenas só fiz, peguei esse valor aqui, a definição de sucessão, b mais um, e substituí aqui. e fiz a distributiva. Então, yb mais um vai ser yb mais y. Agora, desde que o x seja diferente de zero e o próprio x for igual ao sucessor de b. Certo? É a definição de multiplicação também. que aí, vamos ver um exemplo aqui, vamos dar o mesmo exemplo da adição, a gente vai dar um exemplo aqui. Como é que vai ser isso aqui? Duas, só tenho duas vezes três. isso aqui vai ser igual a quê? Quem é dois? É o sucessor de um. Vamos representar assim, a gente pode representar, é o sucessor de um multiplicado por três. Que é igual, que vai ser um, não é isso? Ou seja, quem é o sucessor de um? Vai ser um, né? vezes três. O sucessor de um vai ser vezes três. Não é bem mais um? Então, mais três. Aí você vai dizer, Tiago, por que? Isso que é onde eu não estou entendendo nada. vamos então fazer de outra forma, para você entender. De outra forma que eu digo, vamos fazer passo a passo. Gente, quem é o sucessor de um? Vai ser um mais um, não é isso? Então, a gente sabe que o sucessor de um aqui vai ser igual a quem? A um mais um. Não é isso? Isso aí. é um mais um. Se eu substituo esse um mais um aqui para o sucessor de um, vai ser o quê? Um mais um multiplicado tudo isso aqui, que é o sucessor, um mais um, por três. Fazendo a substitutiva, a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, a gente vai ver que vai ter um vezes três mais três. Certo? Porque a gente estava falando uma vez três mais três. Certo? E a gente pode melhorar ainda mais isso aqui. Isso aqui vai ser igual o seguinte, isso aqui vai ser igual a quem é o sucessor de um, eu tenho uma vez três mais três, eu vou dizer justamente que o um, né, isso aqui vai ser igual a quem é o um? O um é o sucessor de zero, que vai multiplicar três mais três, que isso aqui vai ser, o sucessor de zero vai ser zero mais um, não é isso? vai ser zero mais um, que vai multiplicar zero mais um vezes três, deixa eu voltar aqui, vezes três, fazer vezes três, mais, mais três. Fazendo essa distributiva, vou ter que isso aqui vai ser igual a zero vezes três, substitutiva, zero vezes três, mais um vezes três, a gente fez a distributiva ali, distributiva, zero não cai aqui, a gente fez aqui assim, a gente fez aqui assim, a gente fez zero vezes três, e uma vezes três aqui, então, zero vezes três, mais uma vezes três, mais três, não é isso? Que tudo isso aqui vai ser igual a zero vezes três, vai ser zero, uma vezes três, dá-se três, mais três, vai ser quanto? Seis. Que isso aqui vai ser igual a justamente a definição de multiplicação, a duas vezes três, como está aqui no início. Essa é a definição formal de multiplicação também, gente. Ok? A definição formal de multiplicação. Vamos agora dar para as propriedades das operações, né? Gente, bem como todo mundo sabe, as propriedades da adição em N, hoje, vamos falando só dentro dos conjuntos dos números naturais, certo? Quando a gente passa para o conjunto dos números inteiros, aí já muda de figura, as operações mudam de figura, né? Então, o que acontece? Nós temos as propriedades da adição em N. Quais são as propriedades da adição em N? As propriedades da adição em N são as mesmas que você viu no ensino fundamental, né? São as mesmas. Então, quais são as propriedades? Eu tenho uma propriedade associativa da adição, que a propriedade associativa é essa aqui, ó. A propriedade associativa da adição, que é justamente essa aqui, que eu tenho de, que eu tenho que X mais, entre parênteses, Y mais Z vai ser igual a X mais Y mais Z. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que não, não, a sequência que tomamos as parcelas aqui para adicionar, adiciona-se os números pares, né? Então, quando esses números pares, você adiciona esses números pares. Então, o que é que acontece? As parcelas aqui, a medida, a ordem que a gente toma as parcelas não vai alterar o meu resultado. Entendeu? A ordem que a gente vou adicionar as parcelas aqui não vai alterar o meu resultado. Essa é a propriedade associativa, né? Essa é a propriedade associativa da adição, não é isso? Então, a ordem que a gente toma as parcelas aqui não vai alterar. Entendeu? Então, assim, a gente tem a mente associativa. Então, a segunda propriedade comutativa da adição, a ordem das parcelas não vai alterar o meu resultado. Então, eu tenho X mais Y vai ser igual a Y mais X. Eu tenho a mesma que a ordem das parcelas não vai alterar o meu resultado. Eu tenho um elemento neutro da adição, que é a terceira propriedade da adição. Eu sei que o meu elemento neutro da adição é o zero. Então, adicionamos o zero no número tonal qualquer, obtemos como a soma do próprio valor de X, ou seja, obtemos o próprio valor de X, porque o zero é o elemento neutro da adição. Certo? Temos mais uma propriedade que é pouco visto, na verdade, no ensino fundamental, que é o cancelamento da adição. eu tenho se X e Y e A são naturais, então, X mais A é igual a Y mais A. Se, somente se X for igual a Y. Então, é como se o A você cancelasse o A aqui com A e K. Então, o X vai ser igual a Y, ou seja, você jogando o A para cá, vai diminuir, vai dar zero. Então, assim, vai cancelar o A. O A, os dois aqui vão se anular, desde que o X for igual a Y. se o X for diferente de Y, pode não, viu, gente? Não pode, porque eu vou dizer que um valor aqui é diferente desse, não vai dar igual, ou seja, os dois valores vão dar diferente, não pode dar igual. Então, aqui, a lei do cancelamento é esse. Esse aqui vai cancelar com esse se X for igual a Y, certo? Lei do anulamento, essa aqui também, eu tenho que a soma de X e Y vai ser zero. Então, a soma dos dois se anula. Então, só vai se anular se somente X for igual a Y e foi igual a zero. Então, como é que isso é possível? Justamente, só é possível uma soma se anular se justamente, isso eu estou falando aqui, gente, conjunto dos números naturais, certo? Não se esqueçam, no conjunto dos números naturais só vai uma soma, só se anula se os dois forem zero, certo? Se for aqui, zero mais zero ou igual a zero, estamos nos números naturais, para depois não dizer assim, ah, mas tem número negativo, mas número negativo não pertence a números naturais, estamos falando de números naturais. Vamos falar dos números inteiros, isso é próxima aula, próxima aula. A mesma coisa aqui, gente, como é que a gente demonstra aqui as propriedades apenas somando esses dois números? A gente vai agora demonstrar as propriedades aqui. A gente pode demonstrar duas propriedades aqui, gente. Podemos demonstrar a propriedade associativa e comutativa, certo? Como é que a gente pode a propriedade comutativa? A propriedade comutativa é isso aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Isso aqui a gente pode representar como 700 mais 60 mais 5 que vai ser igual a ou, desculpe, igual não, eu estou somando mais 300 mais 70 mais 2, certo? bom, a propriedade comutativa, como é que a gente vai, 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 vamos representar? Vamos representar da seguinte forma. Como é que a gente representa a propriedade comutativa? Vai ser da seguinte forma, 300 mais 700 mais 70 mais 60 mais 2 mais 5 que isso aqui vai ser igual a 300 mais 700 mil mil eu tenho 70 mais 60 130 e dou mais vai ser 1137 aqui vai dar 1137 1137 não é isso? 1137 que isso aqui vai ser igual a A mil mais 130 mais 7 propriedade comutativa, certo? E associativa, Tiago? associativa vai ser assim, mil isso aqui vai ser igual a mil mais 130 mais 7 que é 1130 mais 7 que é igual a 1137 então aqui eu tenho duas propriedades a comutativa e associativa certo? que fazem parte disso aqui certo? dessa operação vamos lá propriedades da multiplicação do conjunto do número natural gente mesma situação do ensino médio que a gente viu lá no ensino médio certo? mesma situação eu tenho a propriedade comutativa também que olha a ordem dos fatores não altera o produto aquela velha história né? a ordem dos fatores não altera o produto então a gente tem a mesma história cansado de ver isso aqui mas isso aqui é importante para a gente fazer a demonstração de várias propriedades da relação de ordem né? então a x vezes y é igual a y vezes x aqui é muito importante essas propriedades para poder a gente fazer a demonstração então eu tenho elemento neutro o elemento neutro da multiplicação é o 1 não é isso? então eu tenho que x multiplicado por 1 vai ser o próprio x né? a associativa é a mesma coisa a forma como eu associo os fatores não vai alterar meu resultado a forma como eu adicionar né? quando eu adicionar não, desculpe quando eu coloco na multiplicação a ordem que eu multiplico a ordem que eu multiplico ele não vai alterar meu resultado eu posso multiplicar esse por esse primeiro depois multiplicar com esse ou então multiplicar esse por esse segundo e depois multiplicar com esse vai dar o mesmo resultado e uma propriedade aqui característica da multiplicação é a distributiva que eu tenho z que multiplica a soma x mais y que vai ser então distributiva você distribui isso com x vezes y e z vezes x e z vezes y xz mais yz isso aqui se chama distribuição à esquerda né? distribuição não é isso? eu tenho a distribuição à esquerda por que Tiago? se você observar você vai ver que ele está à esquerda da soma então ele vai distribuição à esquerda e tem a distribuição à direita que eu tenho essa aqui que na verdade não coloquei mas é bom destacar aqui né? que é só questão conceitual mesmo que eu tenho x y e z vem pra cá né? que vai dar igual a x e mesma coisa mais yz certo? aí você beleza essas são as propriedades da multiplicação aí eu digo Tiago subtração e divisão em n gente subtração e divisão em n a divisão e a subtração ela não é definida no conjunto N certo? ela não é definida no conjunto N como Tiago? não é definida não é definida no conjunto N para entendermos a subtração a gente vai falar para a gente entender sobre isso aqui a gente vai falar da relação de ordem que a relação de ordem que a gente vai falar no conjunto dos números naturais é essa aqui de menor ou igual a relação de ordem então a gente vai ver vai verificar que a relação de ordem para poder a subtração justamente o porquê ela não é definida a gente vai explicar mostrar justamente o porquê certo? vamos agora para justamente a relação de ordem em n bom a definição sejam a e b pertencente a a certo? pertencente a n sejam a e b pertencente a n diz que a é menor ou igual a b certo? quando existe o número natural x tal que b é a mais x ou seja se eu sei que se eu sei que eu tenho que a e b eles pertencem a n eu só vou dizer eu vou dizer que ou seja se né aí eu vou dizer pertencente a n eu tenho que se a né for menor ou igual a b ele está dizendo ele disse que a é menor ou igual a b ele só vai ele só vai a só vai ser menor ou igual a b se existe se existe um número se existe x pertencente a n se existe x pertencente a n é o que está dizendo ali em cima né tal que b vai ser igual a mais x então é o seguinte gente vocês aí observam que a é menor ou igual a b beleza como é que você pode dizer isso ó gente é só você observar o seguinte ó a ele só vai ser menor ou igual a b se a ela for menor ou igual a a mais x certo se a for menor ou igual a a mais x aí eu digo Tiago mas pode ser igual entendeu a vai ser menor ou igual a b se a se a for menor ou igual a a mais x sim Tiago a minha relação de ordem é essa aqui certo eu vou ter aqui a minha primeira relação de ordem se o meu x por exemplo que a gente vai falar ainda for zero aqui a minha relação aqui está valendo porque é menor ou igual menor ou igual certo então se x for igual a zero eu vou ter o que que a vai ser menor ou igual a a isso aqui é a primeira probabilidade chamada de propriedade reflexiva em que eu tenho uma relação comigo mesmo eu tenho uma relação então o número é relaciona com ele mesmo então a relação de a com a então eu tenho que a vai ser o que ra que já a gente já pode falar que r é representado com relação de ordem a relacionada a qual a relação de a com a é essa aqui ó menor ou igual certo então a gente vai falar agora da primeira propriedade né mas a gente antes de falar da propriedade vamos falar da definição de diferença porque a subtração ela não está definida no conjunto dos mais naturais eu vou dizer porque ó nós temos que a diferença b menos a somente está definida n se a ou seja ela só vai essa diferença aqui essa operação ela é muito limitada ela só vai ser vai existir essa operação só vai existir aqui se existisse aqui então só vai ter a operação de subtração b menos a somente se está definido se o a ele for menor ou igual a b então a relação de ordem aqui ele me diz justamente o porquê a subtração ela não está definida em n certo então justamente por isso porque a medida que o meu número eu tenho o meu a se eu tenho 2 então significa o seguinte que o 2 a vai ser menor ou igual menor vamos dizer aqui menor vamos dizer que a é menor que 4 um exemplo vamos dizer que a é menor que 4 pode existir a 2 é menor que 4 né 2 é menor ou igual a 4 vamos botar aqui só que o seguinte eu sei que 4 menos 2 está valendo certo mas eu tenho um número aqui mas não vai estar valendo se o número for se o número for menor ou seja se para um número maior que 4 aqui já essa operação já não vale se eu tenho aqui que 2 é menor ou igual a 4 então não vale por quê não vale para se eu pudesse botar no caso assim 2 menos 4 ou seja se o 2 ele é menor do que 4 essa operação eu não posso fazer 2 menos 4 por quê? porque a diferença aqui para ter essa operação no custo dos números naturais o a aqui ele tem que ser menor ou seja o a aqui esse valor aqui certo ele tinha que ser maior do que esse 4 certo só que o b o a aqui é menor então na verdade eu tenho aqui eu não defino a menos b a menos b isso aqui no custo dos números naturais não existe eu vou existir b menos a se b se a for menor igual a b é por isso que no conjunto dos números naturais não está definido a subtração porque no conjunto dos números naturais não existe números negativos só existe números ou seja positivos só existe números do zero ou seja positivos então não existe então o conceito de subtração não está definido em n né bom a gente vai falar agora o seguinte sobre as propriedades da relação de ordem certo gente que essas propriedades são muito importantes para a álgebra né para a álgebra que a gente vai futuramente eu vou postar aqui vídeos e assuntos da álgebra a gente vai né ver sobre isso aqui ó isso aqui vai ser muito importante né que tem uma matéria chamada álgebra que dá também isso aqui você tem também isso aqui certo vamos lá como a gente falou primeira propriedade da propriedade da relação de ordem é a propriedade reflexiva certo é a propriedade reflexiva mas é o seguinte gente a definição da propriedade de ordem eu sei o seguinte que se eu tenho a e b que ele pertence a n que eu digo que a tem que ser menor igual a b que eu digo aqui que a ele tem que ser menor igual a b né relação de ordem né é o seguinte ele esse número natural quando ele vai existir eu vou ter um número natural então na verdade é o seguinte ó como é que a gente definiria melhor isso a gente definiria melhor da seguinte forma eu vou dizer o seguinte ó antes de para a né ser menor ou igual a b como a gente falou então o meu b ele tem que ser igual ao meu a mais um valor x lembra que a gente falou de sucessão não precisamente é que o a o b tem que ser igual a soma do a com o sucessor de a não isso mas isso aqui é o seguinte isso aqui para eu poder o a ser menor que b o b tem que ser o próprio valor a mas um valor x representando que o b ele é maior que a aqui então para o b ser maior que a ele tem que ser o próprio a mais o valor x certo ou seja eu estou adicionando x em a que é o valor de b e b vai ser o que a vai ser menor que b igual a b certo então a procurada reflexiva ele vê o seguinte ele fala justamente que se é se o meu a se para x igual a zero eu tenho justamente o que meu b vai ser igual ao próprio a então que a vai ser menor igual a a não é isso então a vai ser menor ou igual a a então eu sei o seguinte se eu tenho aqui se eu tenho aqui a certo b e eu tenho um c pertencente ao conjunto dos números naturais certo então eu tenho o seguinte que a relação menor ou igual satisfaz as seguintes propriedades ela é flexiva eu vou ter as outras também eu vou dizer que a r b a relação de a com b vai ser o sinal de menor ou igual a relação de a com b né quando existe um c quando existe um c quando existe um c pertencente a n certo na verdade c não porque existe um x isso aqui é x viu desculpe vou apagar aqui que é x viu gente né e x pertencente a n existe um x certo existe um x que esse existe um x que esse x ele vai ser né pertencente a n certo tal que esse meu b aqui a relação do meu b ele vai ser o meu próprio a mais x isso aí é definição de relação né então vamos para a primeira propriedade reflexiva a demonstração da propriedade reflexiva ela vai ser o que a demonstração vai ter o seguinte eu vou separar isso aqui aqui que a gente fez a definição de relação de ordem a definição de reflexiva vai ser o seguinte eu vou dizer que o meu a ele está dizendo que o meu a ele está relacionado comigo mesmo com o meu próprio a certo o a está relacionado com o meu próprio a ou seja a propriedade que a gente usa para a própria reflexiva para a gente demonstrar é a propriedade do elemento neutro gente é a propriedade do elemento neutro ou seja se eu tenho um a a demonstração é essa menor ou igual a b justamente que é a relação da ordem se eu tenho a b e eu sei que o meu b é igual ao meu a mais x certo isso aqui vai ser verdadeiro né ou seja se o meu x for zero quando o meu x for igual a zero então minha propriedade vai ser quando o meu x vai ser zero agora porque o meu a vai ser menor ou igual a mais x o meu a vai ser menor ou igual ao meu a x é zero né mais zero que o meu a vai ser menor ou igual a a é a propriedade reflexiva certo isso aqui é utilizado muito em álgebra então a gente vai para a próxima propriedade a demonstração da propriedade reflexiva ok vamos lá gente pronto a próxima propriedade é a antissimétrica gente eu tenho antissimétrica o seguinte se a e b pertence a n traz que a é menor ou igual a b e b é menor ou igual a a então a é igual a b isso aí é antissimétrica ela está dizendo né então a propriedade para a antissimétrica aqui é a propriedade o que comutativa gente se eu tenho que a é igual a b então a é menor ou igual a b e b é menor ou igual a a que não vai alterar em nada a diferença tem a propriedade comutativa e essa propriedade comutativa é a propriedade justamente que a propriedade da relação de ordem da propriedade antissimétrica que é a relação de ordem então a propriedade que eu vou dizer aqui é comutativa a propriedade comutativa certo que é utilizada para demonstrar a demonstração ó mutativa certo propriedade comutativa gente vamos ver a demonstração a demonstração da idade antissimétrica eu tenho o seguinte gente qual é a demonstração eu vou ter uma hipótese que eu vou chamar de H né vamos botar vamos escrever a palavra toda hipótese o que vai ser minha hipótese a minha hipótese vai ser eu vou dizer que é justamente o que está aqui a minha hipótese é que A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A essa é a minha hipótese e eu vou ter também a minha tese o que vai ser a minha tese a minha tese vai ser justamente que A é igual a B então como é que eu vou demonstrar isso como é que eu vou provar através da propriedade da comutatividade a gente vai provar isso aí né gente através da propriedade da comutatividade a gente tem três propriedades aí que realmente representam você tem também a lei do cancelamento a lei do anulamento tudo isso aí você pode representar pode provar essa propriedade aí da da relação de ordem né então é o seguinte ó por hipótese eu sei que A é menor ou igual a B como está aqui e B é menor ou igual a A minha hipótese é isso aqui certo a minha tese é o seguinte é que se isso aqui for se isso aqui é minha hipótese isso aqui então isso aqui vai ser o que eu vou dizer que A é igual a B né então eu vou criar através disso aqui eu vou criar uma tese né e essa tese justamente para que isso seja verdade eu tenho que eu tenho que realmente provar que isso aqui é verdadeiro que A é igual a B né então é o seguinte eu vou provar que A é igual a B então como é que eu vou fazer isso como é que eu vou fazer eu vou dizer o seguinte ó por definição por definição né eu sei que o meu B por definição eu sei que meu B vai ser igual a quem que a gente definiu anterior é igual a A mais X não é isso meu B é igual a A mais X não é isso e também eu vou dizer que o que que o meu B também ou seja meu B é A mais X e eu vou dizer que B mais Y B mais Y vai ser igual a A né vai ser igual a A então eu vou dizer que B vai ser igual a A mais X certo e eu vou dizer que o meu A vai ser igual a B mais Y certo eu vou definir aqui dois números né A e B eu vou dizer que o A é igual a A mais X e B é igual e A é igual a B mais Y então é o seguinte pela lei do cancelamento do é pela lei do cancelamento a gente tem o seguinte a gente tem que a gente a gente pode fazer o seguinte a gente justamente a propriedade vai fazer transformar forma de representação eu sei o que o meu A ele vai ser igual ao meu A mais 0 ok gente isso aqui eu sei que o meu A é igual a A mais 0 isso aqui é igual a isso todo mundo já sabe A é igual a A mais 0 certo que eu sei que quem é meu A aqui meu A vai ser igual a meu B mais Y que eu chamei B mais Y certo que também isso aqui vai ser igual a quem quem é meu B meu B vai ser quem eu substituo vai ser o meu A mais X vai ser o meu A mais X mais Y certo então eu sei que o meu A mais 0 aqui olha que maravilha o meu A mais 0 aqui ele vai ser igual justamente ao meu A a propriedade associativa mais X mais Y olha a propriedade associativa aí gente então o meu A mais 0 vai ser o A mais X mais Y para isso aqui ser verdade de forma de comparação então como é que vai ser lei do A lei do que gente do anulamento não é isso ou seja eu vou dizer que X mais Y pela lei do anulamento X mais Y vai ser igual a 0 gente eu lembro a lei do anulamento dizer que a propriedade a adição a soma dos de X e Y vão se anular se somente se X for 0 e Y também foi 0 porque estamos dentro do conjunto dos números naturais entendeu gente então pela lei então a gente vai dizer que X não é isso que X é igual a 0 que Y que é igual a Y que Y também vai ser 0 então isso aqui vai ser verdadeiro né então eu posso dizer o seguinte que através disso aqui né A é igual a mais 0 A mais X mais Y não é isso então eu posso dizer o seguinte que isso aqui eu posso ver que A mais X mais Y pela lei né eu vou então dizer que o meu A aqui se você for observar ele vai ser igual aqui ó ao meu B aí eu provei que A é igual a B como? aqui ó gente ó ó esse tema aqui ó vou dizer que meu A é igual a B né eu vou dizer que meu A mais 0 é igual a B mais Y e que eu tenho o que? quem é B? B vai ser A mais X mais B ou seja B vai ser quem? como a gente botou B é A mais X não é isso? se eu disse que X mais Y é 0 então X vai ser 0 Y vai ser 0 então você ó como B é igual a A mais X que a gente viu lá em cima como B é igual a A mais X e X é 0 Y é 0 então B aqui ó vai ser igual a A certo? isso quadradinho pintado certo? o que eu queria demonstrar ok? então isso aí é a demonstração da da antissimetria certo? vamos lá última propriedade gente transitiva sejam A, B e C números naturais se A é menor igual a B e B é menor igual a C então A é menor igual a C certo? então pela propriedade transitiva eu tenho isso aqui né? sejam números naturais se A é menor igual a B e B é menor igual a C então A é menor igual a C certo? então essa aqui é a propriedade transitividade da transitiva vamos vamos demonstrar que essa propriedade aqui ó eu tenho A, B e C números naturais se A for menor igual a B e B é menor igual a C então A é menor igual a C certo? como é que vai ser essa demonstração da transitividade? vamos fazer a mesma coisa vamos lá eu vou estabelecer uma hipótese uma hipótese uma hipótese e uma tese certo? então é o seguinte gente eu tenho uma hipótese e tenho uma tese então eu tenho o seguinte ó a minha hipótese eu vou estabelecer que é a minha hipótese minha hipótese vai ser justamente ó se o meu A é menor igual a B e B é menor igual a C certo? essa demonstração gente é a demonstração no caso afirmativa na demonstração que eu tenho uma condição né eu tenho uma condição eu só vai ser eu vou ter que provar ele tem que provar o teorema eu vou ter que provar eu vou ter que afirmar uma coisa através de uma condição né e B menor igual a C isso aqui é a minha hipótese e que vai ser minha tese isso aqui vai ser verdadeiro então se isso aqui é verdadeiro então isso aqui ó minha tese vai ser verdadeira isso aqui vai ser verdadeiro se isso aqui for verdadeiro isso aqui vai ser verdadeiro certo? se isso aqui é verdadeiro isso aqui também vai ser verdadeiro então essa aqui é a minha tese certo? então a partir da hipótese temos que existem x e y naturais né tais que a mesma coisa eu tenho existe x e y naturais tais que eu vou ter que B pela minha definição vai ser igual a A mais x eu chamei pela definição né que a gente vê e C eu vou chamar C né de B mais y eu sei que o certo C vai ser B mais y não é isso? por quê? por quê Tiago? porque gente se você for observar a gente vê a gente tem a que está aqui na 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 situação de que vem relação de ordem o A ele é menor igual a B para o A ser menor igual a B o meu B tem que ser o valor A mais um certo x e B ele é menor igual a C para o meu B ser menor do que C então o meu C vai ter que ser um B mais um certo y para o C ser maior do que B eu vou ter que o meu C para o meu C ser maior que o B o meu C vai ter que ser o próprio B mais o Y mesma definição daqui daqui certo? então o que acontece? eu quero provar isso aqui que A é menor igual a C quero provar isso aqui então pela definição eu tenho isso aqui né então pela propriedade associativa a gente já a gente já prova isso aqui como pela propriedade associativa a gente já prova a gente já prova dizer o seguinte a gente prova que eu vou dizer o seguinte que o meu C ele vai ser igual ao meu B mais y como a gente viu ali vai ser igual a que é meu B eu vou substituir B vai ser A mais x então eu substituo A mais x A mais x mais y que vai ser igual a A mais olha a propriedade associativa x mais y olha a propriedade associativa certo? então eu tenho o seguinte que A aqui você tem que A você sabe que A ele vai ser relacionado com B essa propriedade que B vai ser relacionado com C então eu quero eu quero que o meu A então se isso aqui for verdadeiro o meu A vai ter também relação com C né? então eu tenho o seguinte se x e y se x né? se x e y ele pertence a n que a gente está falando números naturais é naturais né? então eu vou dizer o seguinte ó eu tenho A mais x mais y né? se x e y ele é natural são naturais então eu vou dizer que x mais y eu vou chamar de x mais y eu vou chamar x mais y de um certo z então esse x mais y aqui eu vou chamar de um certo z né? que também vai pertencer que esse z também ó z ele vai pertencer a n também vai pertencer ou seja ao conjunto dos números naturais certo? então eu vou dizer que meu x mais y é um certo z então se x mais y é um certo z gente se x mais y é um certo z então o que que vai acontecer? eu vou dizer então que o meu c o meu c certo? vai ser igual certo? a a a mais x olha lá em cima a mais x que é o valor de é o valor de b b é a mais x então vai ser a mais x mais y como está aqui ó já foi provado está vendo? o subjeto a gente já provou aqui certo? que como x mais y eu chamei de z então meu c vai ser igual a a mais z c mais z certo? então eu tenho c vai ser igual a a mais z então eu vou aqui olha só que maravilha eu chamei um certo x eu chamei x mais y de z então c vai ser igual a mais z então aqui a gente prova que o c que o a ele é menor igual a c não é isso? a gente já provou aqui pronto provamos que o a é menor igual a c como o chaco você provou? para ser maior como eu estou te falando para o valor c o a ser menor do que c eu tenho que o meu c tem que ser o meu próprio a mais um valor numérico ou seja um valor z desconhecido um valor z aqui mesma coisa o a aqui é menor do que b então para o b ser maior do que a para o a ser menor do que b o b tem que ser igual a um valor a mais um valor x o c aqui é maior do que b b é menor do que b então para o b ser menor do que c c tem que ser igual a b mais um valor y então se a é menor do que c então c vai ser o próprio a mais um certo z então a gente provou aqui que a é menor ou igual a c pronto A prova está aí. Então, gente, é o seguinte, a definição de relação, uma relação é definida em um conjunto S, certo? Então, essa relação é definida em um conjunto S qualquer, certo? E esse conjunto tem que satisfazer as propriedades tanto reflexiva, antissimétrica e transitiva. Isso aqui, justamente, isso aí se chama... Se você tem realmente essa relação e satisfaz todas essas propriedades, a gente chama, então, gente, de uma relação de ordem S, né? Então, a gente tem a relação de ordem S, a relação de ordem em S, não é isso? Então, a gente tem a relação de ordem, a relação de ordem em S. Certo? Relação de ordem em S. É a mesma coisa, gente. Se eu tenho dois números, qual é a relação de 2 relacionada a 7? Qual é a relação de 2 com 7? A relação de 2 com 7, se você for observar aqui, vai ser o quê? Vai ser 2, que é igual a quem? Vai ser igual a... O próprio 2 mais o 5. Concorda, gente? Deixa eu melhorar aqui, gente. Ó, a relação de 2 com 7. Qual é a relação de 2 com 7? Vai ser 2, como está aqui, ó, a gente definiu. Vai ser o próprio 2 aqui, o próprio 2, certo? O próprio 2 mais 5, certo? Isso aqui, o quê? No caso, o 2 sendo menor ou igual, né? Essa é a relação. Que, na verdade, não tem igual, não. Porque 2 não é igual a 7, né? Então, o que acontece? A relação de ordem que a gente falou foi de menor ou igual. Então, a relação de 2 com 7 vai ser justamente essa aqui. Que 2 vai ser menor ou igual a... 2 vai ser menor ou igual a 2 mais 5. Ou seja, 2 vai ser menor ou igual, como a gente fez, a 7, né? Beleza. Ou você pode ver também o seguinte. Que o 7, a relação de ordem de 2 com 7, pode ser também que 7, ele vai ser igual ao próprio, né? Ao próprio 2, né? Mais 5. Não é isso? Essa é a relação. Certo? A relação de 2 com 7. Pode ser 7 vai ser igual a 2 mais 5, como a gente viu aqui nessa parte. Ou a relação de dó de ordem que 2 é menor ou igual a 2 mais 5. Que 2 é menor ou igual a 7. Certo? Ok, gente? Bom, gente. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Hoje vimos operações nos conjuntos dos números naturais. Vimos quais são os tipos de operações que estão definidos no conjunto dos números naturais. Vimos as propriedades dessas operações. Vimos também a questão da relação de ordem, né? Menor ou igual. Vimos as propriedades das relações de ordem. Fizemos demonstrações sobre essas propriedades. Vimos também o porquê a subtração, ela não está definida no conjunto dos números naturais, né? Assim como também a divisão, que a divisão de dois números, ela nem sempre dá um número exato, né? Nem sempre resulta em um número inteiro. Então, por isso não está definido no conjunto dos números naturais. Bom, gente. Próxima aula vamos falar sobre... Vamos adentrar no universo do conjunto dos números inteiros e vamos ver que vamos fazer... Na verdade, é uma ampliação do conjunto dos números naturais, dos números inteiros, né? Que o conjunto dos números naturais, eles são... O conjunto é subconjunto dos conjuntos dos números inteiros. Então, vamos ver a parte... Toda a parte dos números negativos e ver que a coisa muda de figura, né? As operações modificam as propriedades também. A gente vai verificar que deve ter mais algumas propriedades a mais. Então, gente, se inscreva no meu canal, compartilhe, ative as notificações, o sininho, né? Dê um joinha e escreva nos comentários todas as dúvidas e sugestões, ok? Um muito obrigado e até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri